Conforme o disposto na Lei Estadual 6.763, 1975, consolida a legislação tributária de Minas Gerais, é correto afirmar que as câmaras de julgamento, em número de 3, são compostas cada uma de 6 membros, sendo 3 representantes dos contribuintes e 3 representantes da Fazenda Pública Estadual, e terão igual competência, admitida a especialização por matéria. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 190 As câmaras de julgamento, em número de 3, são compostas cada uma, de 4 membros, sendo 2 representantes dos contribuintes e 2 representantes da Fazenda Pública Estadual, e 3 representantes terão igual competência, admitida a especialização por matéria.